Fia, juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Juro de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia. Os Coroas do Baile Morena bela, no Rio Vermelho Rio Lindoria, no Espelho Morena Onde vejo o amor Tu tens nos olhos o verde do mar O verde mar dos teus olhos Morena, eu queria me afogar Ficar a ver o chorão Cantar minhas mágoas numa canção Viver o reprisioneiro Entre as paredes do meu coração Contato para shows 779-912-1996 Com brasileiro Produções Morena bela, no Rio Vermelho Rio Lindoria, no Espelho Morena Onde vejo o amor Tu tens nos olhos Música Fábio Música Música Obrigado.